O que é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos? Próximo, ao lado da Prefeitura de São Paulo Vamos ver o que acontece, vamos descer lá O que é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos? O que é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos? O que é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos? O que é a Secretaria Municipal de Direitos Humanos?